Seguinte, galera, o nosso amigo Pirula fez um vídeo aqui, uma live, na verdade, comparando a fosfiletolamina, sei lá, a fosfiletolamina, sabe, a fossa, que deu uma repercussão, se eu não me engano, em 2016, uma coisa assim, com a cloroquina, tá? E, no meu ponto de vista, e eu vou tentar explicar o meu ponto de vista, ele comete um erro gravíssimo em comparar essas duas, tá? Porque é o seguinte, as duas são, entre aspas, charlatanismo? São. Mas elas têm uma grande diferença, que é o seguinte, a fos, ela não está sendo usada para promover a imunidade de rebanho. A cloroquina, sim. A cloroquina não é um simples charlatanismo, não é isso. Se fosse isso, ainda seria ruim. Mas a cloroquina é pior. O Átila Yamarino fez uma comparação, uma vez, no xadrez verbal, que é bem legal, que ele dá o exemplo de uma pessoa que vai pular de um avião, né? Tipo assim, se você chamar uma pessoa em um avião e falar, ó, pula, ninguém vai querer pular, porque é morte na certa, beleza? Só que assim, se alguém te dá um, como é que fala, um paraquedas, aí você pula. O cara te dá um paraquedas e fala, pula, aí você pula. Só que é o seguinte, a cloroquina é o quê? É um paraquedas que não funciona. Ou seja, você está num avião, o cara te dá um paraquedas que não funciona e fala para você pular. É isso que está acontecendo. Porque a cloroquina está sendo, vamos dizer assim, divulgada para a população, sendo propagada para a população, para que a população saia às ruas e se contamine com o Covid-19, com a Covid-19. Então, é essa a grande diferença. A fóstola, lá, na época, não estava sendo propagada para que as pessoas pegassem câncer, entendeu? Não era essa a ideia. Ali tinha o charlatanismo, beleza. Só que a cloroquina é completamente diferente. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Então, eu gostaria muito que o pirula e a galera que acompanha o pirula aí conseguisse entender isso, tá? A cloroquina é pior que a fóstola, tá bom? Beleza, galera? Valeu, até a próxima e foi. A cloroquina é pior que a fóstola 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 é pior que a fóst